Bóldica foi uma rainha guerreira da antiga Grã-Bretanha. Ela foi líder dos Iseni, uma tribo celta que habitava a região da Anglia Oriental, no sudeste da atual Grã-Bretanha, durante a Idade do Ferro e os primeiros anos do domínio romano. Bóldica ficou famosa por sua revolta contra o domínio romano por volta dos anos 60 e 61 da Era Comum, um feito que inspirou outros povos a combaterem o domínio do poderoso Império Romano. Pouco se sabe sobre a infância de Bóldica, mas, sendo ela uma mulher da nobreza Iseni, provavelmente teria recebido alguma forma de educação. As tribos celtas valorizavam muito a poesia, a música e a história, e essas tradições orais eram uma parte importante de sua cultura. Não é incomum que membros da nobreza celta, independentemente do gênero, fossem treinados em artes de guerra. Dada a postura feroz e destemida de Bóldica em sua liderança posterior, é possível que ela tenha sido exposta a algum treinamento militar, ou, ao menos, estivesse familiarizada com as tradições guerreiras de seu povo. Quando Bóldica já tinha uma idade apropriada, sua família buscou um casamento arranjado com um jovem de liagem nobre chamado Prazutagus, que era o herdeiro ao trono da tribo Iseni. Juntos, eles governaram uma região da Grã-Bretanha, que corresponde à moderna Ânglia Oriental. O casal teve duas filhas cujos nomes, infelizmente, não foram registrados nas fontes históricas que sobreviveram até nossos dias. A relação de Prazutagus com o Império Romano era de uma natureza complexa. Enquanto os Iseni eram uma tribo independente, eles mantinham uma relação de aliança com Roma, permitindo-lhes uma certa autonomia em seus assuntos internos. Como aliado de Roma, Prazutagus nomeou o imperador romano Nero como co-herdeiro de seu reino e sua riqueza, junto com suas duas filhas, buscando assim garantir a segurança de seu povo contra a crescente ambição romana. No entanto, após a morte de Prazutagus, os romanos decidiram anexar todo o território da Ânglia Oriental, ignorando os direitos de herança das filhas de Prazutagus. Os romanos invadiram as terras do Iseni e impuseram sua força militar, saqueando os vilarejos e tomando escravos por onde passavam, na tentativa de conter essa injustiça. Bóldica e suas filhas buscaram uma audiência com os romanos, mas não imaginavam que o pior estava para acontecer. Em geral, os romanos não demonstravam ter apreço ou respeito pelos povos que eles consideravam como bárbaros, e isso incluía os Iseni e outras tribos celtas. Provavelmente foi um grande insulto para o procurador romano Catus Decianos, quando Bóldica, uma mulher de uma tribo de bárbaros, veio exigir uma retratação e a retirada das tropas romanas de seus territórios. Bóldica foi presa e açoitada, enquanto suas filhas foram violadas pelos soldados romanos. Mesmo humilhada, Bóldica ainda era uma rainha de um povo guerreiro, e sua ira não seria aplacada. Furiosa e determinada a vingar a honra de sua família e a injustiça contra seu povo, Bóldica jurou vingança contra Roma. Bóldica reuniu sua tribo e convocou os líderes de outras tribos celtas aliadas. Em um discurso inflamado, Bóldica exaltou a coragem e as tradições guerreiras de seu povo. Lembrou de como seus antepassados conseguiram expulsar os romanos quando Júlio César tentou tomar suas terras e exigiu que antigos juramentos de aliança fossem honrados. A multidão que ouvia o discurso aclamava Bóldica como a libertadora que iria guiá-los na luta contra Roma. E, em pouco tempo, a notícia se espalhou para outras tribos celtas mais distantes. A revolta começou com o assalto à cidade de Camuloduno, uma antiga capital tribal transformada em colônia romana. Bóldica e suas forças saquearam e destruíram completamente a cidade. A cidade de Londínio, um próspero centro comercial romano na época, foi o próximo alvo. Antevendo a ameaça, o governador romano Caio Suetônio Paulinho optou por evacuar a cidade em vez de defendê-la. Bóldica então entrou, saqueou e incendiou Londínio. Semelhante ao destino de Londínio e Camuloduno, a cidade de Verulâmio também foi atacada e destruída pelo exército rebelde de Bóldica. Estima-se que, nas três cidades, os rebeldes mataram cerca de 70 a 80 mil pessoas, com base nos relatos dos historiadores romanos. Após este desastre, o procurador romano Catos Decianos, cujo comportamento provocou a rebelião, fugiu para Gália, temendo a fúria implacável de Bóldica. Para oficializar suas vitórias, Bóldica dedicou festivais em honra da deusa da guerra, Andraste, para a qual foram oferecidos prisioneiros romanos como sacrifícios. Enquanto o exército de Bóldica era vasto, estimado em mais de 200 mil rebeldes, eles careciam da disciplina, treinamento e táticas avançadas dos romanos. Em contraste, as forças romanas sob o comando de Caio Suetônio Paulino. Eram numericamente inferiores, com cerca de 10 mil homens, mas eram bem treinados e experientes. Suetônio escolheu um campo de batalha que estava em um terreno estreito, flanqueado por florestas densas, o que impediu que o exército de Bóldica usasse seu número superior para cercar e superar os romanos. Esta escolha estratégica limitou o poder dos números de Bóldica. Quando a batalha começou, a infantaria romana manteve uma linha sólida, empurrando contra os rebeldes com lanças e escudos e fazendo avanços calculados. O exército de Bóldica, apesar de sua feroz determinação, foi incapaz de penetrar ou contornar esta formação. Eles foram eventualmente empurrados de volta e, com suas rotas de fuga bloqueadas pelos próprios carros de guerra e pelo terreno, muitos foram massacrados. A batalha resultou em uma vitória esmagadora para os romanos. Os historiadores romanos, como Tácito, alegam que quase 80 mil britânicos foram mortos, enquanto as perdas romanas foram de apenas cerca de 400 legionários. Após a derrota, acredita-se que Bóldica tenha cometido suicídio para evitar ser capturada pelos romanos. A forma exata de seu suicídio é desconhecida, com algumas fontes sugerindo que ela tomou veneno. A revolta de Bóldica, embora tenha sido reprimida, teve um impacto duradouro na memória romana e britânica. Os romanos fortaleceram sua presença militar na Grã-Bretanha e tomaram medidas para resolver as disputas territoriais e evitar novas revoltas. Bóldica, por sua vez, é lembrada como uma heroína da resistência contra a opressão e como um símbolo da força e coragem do povo britânico. A CIDADE NO BRASIL